Brasil tá ganhando, troca porque a Olimpíadas de país, nós tão, ué Nós tão ganhando até o folha de praia Nós ganhamos do Egito a feminina e também skates A missa ali é o brilho, tamo na final, onde também o fute vai ter primeiro Brasil ganhou 2x0 da Nigéria e no Judão também ganhamos Brasil tá ganhando, tô lembrando que a Olimpíadas de praia Nós tão ganhando até o folha de praia Brasil, de pareza, tá feminino, tamo na skate, né Essa ali é o brilho, tamo na final, onde também o fute vai ter primeiro Brasil ganhou 1x0 da Nigéria e no Judô também ganhamos Brasil tá ganhando, tô lembrando que a Olimpíadas de praia Brasil tá ganhando, tô lembrando que a Olimpíadas de praia Brasil tá ganhando, tô lembrando que a Olimpíadas de praia Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.